E hoje eu trago dicas rápidas pra você que tá jogando Stardew Valley, quer se dar bem, quer aprender, mas não tem tempo e muito menos paciência pra acompanhar longas séries de gameplay, acompanha esse vídeo comigo porque vai ser rápido, objetivo e você vai se dar bem no jogo. Sem enrolação nenhuma, a primeira dica do dia é, não saia vendendo tudo. Se você pegar uma xerívia que é um vegetal, guarde. Se você pegar um alho poró que é coleta pelo mapa, você pega de graça, guarde. Se você pegar um quartzo nas minas, guarde. Ah, Edu, peguei uma abóbora, quero vender. Guarde. Pegou um lixo? Guarde. Guarde tudo. Se você tiver um baú na sua fazenda, ele vai ser um dos seus principais aliados. Guarda pelo menos uma ou duas unidades de cada item, não importa o que você pegar, não venda. Não seja afobado de chegar na caixinha, querer ganhar dinheiro. Você vai se arrepender do fundo do seu coração se você não tiver uma unidade de cada item guardado. Já dizia a minha vozinha, é melhor prevenir do que remediar. Belezinha? Próxima dica que até jogadores avançados não sabem. Quando você colhe, você sai pegando da terra e depois você vai ter o trabalho de fazer o quê? Replantar. Você vai pegar a sua semente, vai voltar tudo de novo e vai ir colocando, certo? É assim que muita gente faz. Uma dica que eu te dou, fica com a semente na mão e começa a colher. Olha só o que vai acontecer. Você já vai colhendo e plantando no mesmo tempo. Você não precisa voltar. Isso daqui pega muita gente de surpresa. A pessoa não sabe que dá pra fazer isso. Você vai andando, vai tirando da terra e ele já vai automaticamente replantando. Olha só o tempo que você ganha. E já dizia a minha vozinha, tempo é dinheiro. Próxima dica aqui pra vocês. Nunca ande com a sua ferramenta selecionada. Você pode dar um clique sem querer e pode acabar desmaiando se você estiver sem energia. O que você deve fazer? Dar um clique num slot vazio no seu inventário. Assim, se você mudar de janela e clicar no Stardew Valley de novo, você não vai dar um clique errado e não vai usar a ferramenta por acidente. A gente está sem energia, certo? Se você clica errado, olha só o que acontece. Seu personagem fica exausto, você vai andar devagar. E se você estiver exausto e continuar errando, você vai acabar desmaiando. Faleceu. E se você desmaia, você já sabe, tem punição. Então não ande com a sua ferramenta selecionada. Próxima dica é, nunca deixe pra melhorar o seu regador em dias errados. Poxa Edu, mas tem dia errado pra melhorar minha ferramenta? Tem dia errado e tem dia certo. No começo do jogo, você é totalmente dependente das suas ferramentas. Tem gente que chega no cliente e fala com ele, pede pra melhorar a ferramenta e larga lá. O que que acontece? Você fica alguns dias sem a sua ferramenta. E como é que vai regar a plantação depois? Burrice. Você vai fazer o seguinte, tem dinheiro, tem barras pra melhorar? Você vai entrar na sua casa, vai assistir a televisão e vai olhar a previsão do tempo. Você só vai levar a sua ferramenta se no próximo dia for chover. Olha só, a previsão diz que vai chover o dia todo amanhã. Você vai fazer o seguinte, você corre, rega toda a sua plantação, deixa tudo regadinho, não deixa nada faltando. Aí sim você vai entrar na casa do ferreiro, vai falar com ele melhorar ferramentas, por exemplo, regador de cobre. Você perdeu o seu regador por alguns dias, só que olha só. Dia seguinte, a previsão do tempo disse o quê? Que está chovendo. Está chovendo, você não precisa regar a sua plantação, não tem prejuízos. Você vai fazer o que tiver pra fazer, vai dormir. Dia seguinte, você acordou, precisa regar, o que que aconteceu? Ferramenta está pronta. Ah, entendeu? Você conseguiu otimizar tempo, não perdeu de regar nenhuma plantação, não perdeu dinheiro. Agora é só você voltar no ferreiro, pegou o regador e regar a plantação, a vida continua normal. Já dizia minha vozinha, seja eficiente. Próxima dica galera, não corte essa graminha verde que você está vendo na fazenda. Se você cortar ela, você vai estar correndo um sério risco. Quando você for criar animais, essa graminha vai virar alimento pra eles, vai virar palha. E se você cortar tudo, você está lascado. Você não vai ter comida pros bichos, corte sim as ervas daninhas. As ervas daninhas são essas verdinhas aqui do cantinho. Mas nunca saia cortando essa outra graminha da fazenda. Aliás, eu já aproveito pra falar outro erro. Não saia limpando a sua fazenda, tá? Tem muita gente que quer mostrar serviço, que é afobado, que quer limpar a fazenda inteira. E aí gasta um tempão, porque tudo isso vai crescer de novo. Até a grama vai crescer de novo, só que demora. Então pensando no momento que você for ter animais, não corte a grama. Só tire as ervas daninhas e na medida que você for precisando de espaço. Já dizia quem? Sabe quem? Não, não é minha avó não, foi meu avô que falava essa aqui. Próxima dica. Nunca deixe de replantar suas árvores. Tem muita gente que vem, desce o braço, corta todas as árvores e depois que precisa de madeira, não tem. Sempre que você cortar a árvore, por favor, replante. Geralmente você vai pegar aí as sementes das árvores. Tem a semente de pinha, a semente de ácer, a bolota. Se você quiser, replanta na sua própria fazenda. Se não quiser, você pode replantar no mapa inteiro. Olha só, aqui no rancho da Marni. Pega um canto que ninguém passe. Por exemplo, aqui, replanta sua árvore. A área do spa, da ferrovia, então nem se fala. É uma área excelente pra você replantar suas árvores. Então, pegou sementinha, replanta. Você nunca vai sentir falta dos recursos de madeira, se você fizer sempre esse replantinho das árvores. Invista muito em pesca. Pesca em começo de jogo é excelente. Você vai ganhar muito dinheiro. Faça como ele. Vem na praia. Vá em qualquer lugar que você quiser e comece a pescar. Ah, Edu, mas é muito difícil pescar. Treina. Treina que uma hora você vai conseguir. Pesca aqui nas beirinhas. As beirinhas são mais fáceis. A Edu, ainda assim, tá muito difícil. Vem e compra a vara de treinamento. Custa 25 ouros, mas foque em pesca. Treine bastante, pesque bastante e venda esses peixes. Lembrando que tem que guardar também uma ou duas unidades, pelo menos. Nunca passe da meia-noite andando na rua. Deu meia-noite, já corre pra sua casa. Por causa do seguinte, a gente desmaia às duas da manhã. Mas dependendo do lugar que você tiver no mapa, você vai demorar pra chegar na sua casa. O ideal é antes da meia-noite, já voltar pra casa. Se for possível, deu 11 horas da noite, já vai voltando pra sua casa. Porque você não quer desmaiar. Você não quer perder dinheiro. Então tome bastante cuidado com o horário pra você não desmaiar e sofrer punição. Beleza? Não menospreze as sementes mistas. Olha só. Quando você corta a erva daninha, você pega a semente mista. E pra que serve essa semente mista? Você ganhou semente de graça, meu amigo. E pode vir de tudo que tem na estação. Ao invés de você comprar, é uma caixinha de surpresa. Você coloca aqui e no momento que você clica, ele define o que vai vir. Nesse caso, vamos ver o que a gente pegou de surpresa. Pegamos uma xerívia. Só que cada hora pode vir algo melhor. Olha só. Eu clico, pode ver que o ícone tá diferente. Então uma hora eu vou pegar uma couve-flor. Uma hora eu vou pegar uma batata. É economia de dinheiro. E dinheiro fácil entrando na sua conta. Próxima dica, galera. Não invista o seu dinheiro em sementes baratas. É claro que você vai precisar plantar um pouco de cada. Você tem dinheiro? Compra duas xerívias, duas couve-flor, duas batatas. Mas sobrou dinheiro? Compra a semente mais cara. Mas calma, que não é qualquer uma. Pra primavera, a melhor que você pode investir é a semente de feijão. A muda de feijão, que no caso é a vagem. Pro verão, é o mirtilo. Pro outono, é o oxicoco. Pra o inverno, eu não vou abordar aqui agora. E nem vou falar as sementes mais avançadas. Mas tá começando? Segue essa ordem que eu falei. Vagem, mirtilo e oxicoco pra cada estação. Próxima dica, não fabrique aspersores básicos. Por favor, não jogue seus recursos fora com essas porcarias. Porque é o seguinte, minha gente. Tem muita gente que olha, pronto, vou automatizar minha fazenda. Vai gastar uma barra de cobre e uma de ferro pra esse aspersor básico que é muito, mas muito ruim. Porcaria? Você vai jogar seus recursos no lixo. Porque como é que funciona? Ele não vai regar mais do que 4 espaços. E geralmente a gente planta desse jeito aqui, 3x3. A diferença de um aspersor básico pra um aspersor de qualidade é absurda. Espera você pegar o cultivo nível 6 pra fazer o seu primeiro aspersor, que no caso é esse aqui de qualidade. Olha só a diferença, galera. O aspersor básico regando 4 espaços, enquanto esse de qualidade regou 3x3. Então se você usa o básico, você teria o trabalho de chegar e ter que regar mais 4 quadradinhos. Olha só que negócio chato. Do que que adiantou? Guarde os seus recursos pra poder melhorar o cultivo e aí sim fazer esse de qualidade. Não crie animais no início do jogo. Por favor, não faça isso. Tem muita gente que fica empolgado, quer criar galinha. Vem aqui na Robin e manda ela construir um galinheiro. Não faça isso. Guarde os seus recursos, guarde o seu dinheiro. Você não vai lucrar muito com esses animais e a brincadeira vai sair cara. Um galinheiro simples é 4 mil ouros. Depois você vai ter que comprar animais. Não faça isso. Primeiro de tudo, você não tem nem que fazer o galinheiro. Você tem que fazer um silo. Uma vez que você constrói o silo, aí sim você pode vir e cortar essas graminhas. Aí sim você corta mesmo, porque quando chegar no inverno a sua fazenda vai limpar. Tá notando que sempre que você cortar a graminha vai subir uma palha ali na sua cabeça? Olha só, cada palha que você pega vai cair direto no seu silo. Você vem aqui e confere quantos pedaços de feno você tem? 14 de 240. Faz até encher ele. Eu não vou abordar técnicas mais avançadas. A princípio é isso daqui. E não tenha nenhuma pressa de comprar galinheiro, de comprar galinha. Vá com calma. Primeiro junte o alimento pra eles. Belezinha? Próxima dica, sempre olhe as latas de lixo. Tá andando pela cidade? Clica na lata de lixo, você pode encontrar coisas muito boas. Só toma cuidado pra não clicar na lata de lixo quando alguém estiver perto. Aí a pessoa vai ficar brava com você, você vai perder a amizade. Do contrário, clique em todas as latas, todos os dias. Vai ter dia que você vai achar coisas ruins. Vai ter dia que você vai encontrar coisas muito boas. Comida, minério, só coisa boa. Vai salvar a sua vida. Toda vez passa perto da lata de lixo e clica quando ninguém estiver olhando. Nunca deixe de coletar recursos pelo chão, pelo amor de oba. Se você vê o Narciso, o Dente de Leão, você pode estar cheio da grana. Por favor, colete todos os recursos, porque vira estação vai fazer falta. Alguém pode pedir, você pode precisar levar no centro. Tem a receitinha do broto de chá que é maravilhosa. Eu vou deixar no card pra vocês. Coleta é ouro nesse jogo. Não se preocupe com a decoração da sua fazenda. Sua fazenda vai ficar feia no começo mesmo. Olha só, um pouquinho que eu joguei aqui, já ficou um silo no meio do caminho. Já ficou essa plantação aqui meio errada, meio torta com silo. Por favor, não se atente a isso. Vai demorar muito tempo pra você ter grana pra fazer uma decoração legal. Tem gente que consegue já ir planejando. Mas se você nunca teve um contato com o jogo, esqueça de fazer uma fazenda bonita. Depois você arruma, vai ter a estação do inverno que é ótima pra você decorar. Mas não se preocupe com isso. Não olhe a fazenda do vizinho e fique com inveja. Eu quero fazer igual também. Isso só vai atrapalhar sua experiência no jogo. Próxima dica é não ignore os NPCs que você não gosta. Não adianta. Sempre você não vai gostar de alguém. Tem gente que começa a jogar e é bem recepcionado pela Hayley, por exemplo. E ela vai e fala que o seu sapato é feio. Tem gente que te trata mal. A panzoca te trata mal no começo. Fala pra você não ser babaca. Enfim, amizade é importante. Não ignore aquela pessoa que você não gosta. Eu, por exemplo, não gosto muito do Alex. E a amizade é importante. Você ganha presentes. Você libera cenas. Tudo depende da amizade nesse jogo. Não ignore as pessoas chatas. Não esqueça de olhar a sua TV. Por favor, assistir a televisão é muito importante. Pra ver a previsão do tempo. Pra você se programar caso vá chover no dia seguinte. Pra você ver a sua sorte. Tem dia que você tá com azar e não compensa você ir pra mina. Tem dia que os espíritos estão felizes. Aí sim você vai lá pras minas. Tem mais chance de encontrar escadinha. E principalmente porque toda quarta e todo domingo você tem Rainha do Molho. Se você assistir a Rainha do Molho, você vai aprendendo receitas novas. E acredite, perder receita é muito chato. É muito doloroso. Assiste televisão. Se você quiser uma dica, coloca a televisão na saída da sua casa. Sempre que você for passar pela porta, você vai lembrar em algum momento do dia. Poxa, esqueci de olhar a Rainha do Molho. Aí sim você não vai perder nenhuma receita e vai se dar bem no jogo. Nunca, jamais, em hipótese alguma, vá nas minas com seus itens valiosos na mochila. Você pode acabar morrendo. E morrer pra monstro faz você perder item. Se você desmaiar até pelo horário, você não vai perder item. Mas se você morrer pra monstro, aí sim a coisa fica feia. Dá só uma olhada. Se você morre pra bicho, você vai perder item. No caso aqui, fazendo vídeo, eu dei a sorte de perder um peixe que não foi tão importante assim. Mas imagina só você perder um fragmento prismático. Um diamante. Seus shorts roxos dá a sorte do prefeito. Então, por favor, guarde tudo na sua fazenda. Andar no escuro é uma coisa muito chata. Vai anoitecendo e você depende de achar uma fogueira pra poder enxergar alguma coisa. Porque fica um breu esse mapa. Você quer uma dica fácil e rápida? Logo no começo do jogo, você pode fazer uma tocha. Se você andar com uma tocha na sua mochila, anoiteceu, é só você selecionar a tocha. Seu personagem vai segurar ela em cima da cabeça. E olha só, meio que você ganhou um anel de brilho. E anel de brilho pode demorar um pouco pra conseguir. Agora sim você enxerga por onde que você tá andando. Bem louco! Dica que vale pra jogador iniciante, médio ou avançado. Nunca guarde nenhum item importante de comida dentro da sua geladeira. Não guarde peixe lendário na sua geladeira, por exemplo. Porque acidentalmente você pode acabar fazendo uma receita com ele. E você vai chorar amargamente. Imagina você fazer sashimi de um peixe lendário. Você vai olhar a geladeira depois e cadê o peixe? Já era. Se for... Então não guarde nada, faça baús, coloca nos baús, mas nunca na geladeira. Nunca ignore essas minhoquinhas. Você vai encontrar elas em todos os cantos. Por favor, ande com a sua enxada na mochila. É essencial no começo do jogo. Porque você pode eventualmente encontrar um artefato do museu. E terminar o museu é uma tarefa difícil. Às vezes você tá de saco cheio, que tá achando sempre argila. Até argila é bom, confia em mim. Mas enfim, viu minhoquinha? Sai cavando. Uma hora você vai achar livro perdido, artefato de museu. Não ignore. Se você quiser aproveitar o máximo do seu jogo, não escolha o caminho do Mercado Georgia. Você pode comprar uma associação do Mercado Georgia. E a partir daí, tudo vai ser na base do dinheiro. Você compra as melhorias do ônibus. Você consegue comprar todas as melhorias que o centro comunitário ia te trazer. Só que cara, perde muita graça do jogo. É uma opinião pessoal minha e de muitas pessoas também que eu já vi. E isso estraga bastante e diminui o tempo de vida do seu jogo. Se você quiser se divertir e aproveitar o máximo, explorar tudo que o jogo tem a oferecer, por favor, vá de centro comunitário. Você vai se divertir, vai aproveitar muito mais. Vá de centro comunitário. Tá bom. Próxima dica, não se preocupe em casar cedo no jogo, por favor. Casar não vai te trazer grandes benefícios. Então se você tá começando agora, obviamente você vai focar em amizade, vai dando presente. Mas não se preocupe em casar cedo. Você pode até namorar, é legal, é bonitinho. Mas a hora de dar o pingente, segura um pouquinho. Você tem outras prioridades no jogo. Não queira ruxar no jogo, não queira avançar rápido demais. É legal que você tenha procurado esse vídeo, que você queira dicas, que você queira melhorar. Aproveite, vá com calma, vá no seu tempo. Não se preocupe. É muito legal quando você para na praia, ouve o barulho do mar, curte as musiquinhas do jogo. Dá uma pausa, senta no banquinho da praça, vai contar uma fofoca. Enfim, jogue no seu tempo acima de tudo. E a última dica é, eu te recomendo assistir a minha série que tá aparecendo aqui, jogando do zero até o final, a perfeição do jogo. Se você quiser ser um jogador melhor, confere a série lá que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. E vai dar umas risadas aí, porque tem cada segredinho no jogo. Recomendo. Valeu galera, até a próxima. Um abraço pra vocês.